Olá a todas e todos que seguem o canal, hoje é um dia particularmente feliz para mim, porque eu acabei de receber a versão gráfica do livro Caixa Vazada, agora em capa dura. Chegar a esse estado, vamos dizer assim, do ponto de vista gráfico, para mim era muito importante, porque, de certo modo, encerra, termina, pelo menos provisoriamente, vamos dizer assim, porque sempre pode haver ajustes, o meu comprometimento com essa obra, vamos dizer. Fiquei muito feliz com o resultado e a gente vê que é alguma coisa que ficou razoavelmente bem feita, porque a própria pessoa que cuidou da impressão escreveu falando da felicidade em ter conduzido o projeto do ponto de vista gráfico, porque achou que ele ficou bonito. Eu também achei, para falar a verdade, que ficou legal. E muito importante esse estágio, eu vou dar uma adiantada aqui, por esse aspecto, olha, é que nessa versão com capa dura, a lombada também foi objeto de costura, e, portanto, isso dá ao livro uma certa amistosidade, vamos dizer assim, uma certa facilidade para quem vai lê-lo, né? Ele abre a 180 graus, não tem aquele conflito, né? Da versão anterior, que ficava um pouco assim, porque ela era hot melt, então a lombada estava quadrada, de modo que tem uma dureza aqui, não, né? Nessa versão, não. A gente chegou aqui em um formato, mostro de novo para vocês, em que a lombada é friendly, vamos dizer assim, para com o leitor. Em particular, alguma coisa muito importante, pela escala do livro, que não é pequeno, é um livro grande, tem um certo volume, portanto, exige esse conforto para a leitura. Veja, terminada essa etapa, vamos dizer que é da produção gráfica, no final das contas, acaba se iniciando o trabalho de divulgação, propriamente dito, do livro. Aqui eu vou apresentar para vocês o que seria o volume 2, né? O volume 2 da parte 1, né? Caixa vazada, uma cartografia afetiva da modernidade, apresentei a parte 1, agora a parte 2, o mesmo formato, capa dura, com abertura a 180 graus. Essa etapa, atingi essa etapa, foi muito importante para mim, por duas questões. A questão de número 1, que meio que ultima a minha contribuição com esse livro, é uma coisa. E a segunda, que ela marca o início de uma nova etapa, que seria a etapa de apresentação do livro para o mundo, né? De divulgação. E por que divulgação e apresentação? Porque um livro dessa natureza, pelo menos na situação atual, ele não é passivo de publicação em sentido estrito. Em primeiro lugar, eu já havia dito isso para vocês, por conta da equação econômica que isso implicaria. Diria para vocês que custou uma pequena fortuna imprimir o livro nessa versão, não foi nada barato, né? Então, é impraticável por esse aspecto. Mas uma segunda coisa, é que tem muitas imagens, uma quantidade realmente importante de imagens, e isso implicaria negociar direitos autorais, se a gente fosse publicar, se tivesse um formato, vamos dizer assim, uma pretensão editorial, propriamente dita, né? Não tem. Esse livro é o que eu chamei lá na apresentação dele, de pós-mercantil, né? Ele não é um livro que se preocupa propriamente em ser publicado, porque ele, na verdade, não quer entrar no circuito de valorização, não quer ser mercadoria, no sentido estrito, mas ele pretende, enquanto livro, atingir um certo público. E atingir esse público implica um esforço de divulgação que eu estou fazendo, fundamentalmente, através do site, caixavasada.com, e desse canal no YouTube, que chama Caixa Vazada, a mesma coisa que o site, né? Então, assim, por esses aspectos, esse livro não pretende ser publicado. Mas, por outro lado, é uma obra que, de alguma maneira, demanda a existência, né? E para que ficou bem claro esse demandar a existência, eu quero dizer o seguinte, esse livro é um ser, né? É um ser de linguagem, vamos dizer assim, né? E que me tomou como seu artesão, como seu artífice, porque ele é uma obra que queria se fazer presente no mundo, queria se instaurar. Eu que estou na lida com ele faz um tempão, faz, já, tipo, 17 anos, sei dessa exigência, porque não foi nenhuma nem duas vezes que ele foi me acordar no meio da noite, falando, não, precisamos escrever isto ou aquilo. E ele me roubou o sono muitas vezes, diria que centenas de vezes, né? E logo de manhã eu estava aqui sentado, trabalhando no sentido de dar forma da substância aquilo que esse ser por nascer pedia para mim. Então, eu fico contente, eu acho que é um trabalho que ficou bonito, e não falo isso na qualidade de autor, eu não me sinto autor desse livro, eu me sinto mais como um encarregado de obra, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que faz alguma coisa que já se queria fazer a si própria, vamos dizer, né? Essa ideia pode parecer um tanto quanto bizarra, mas ela está presente em um autor chamado Etienne Sorriot, se é que eu bem o li, né? Falando dos seres que querem se instaurar no mundo, né? Querem ter uma presença no mundo. E vou falar da questão gráfica agora pela última vez. Ter esse formato material é uma espécie de prova de instauração do livro, né? A partir daqui ele vai seguir o seu caminho pelo mundo, no sentido de se demonstrar existente para as pessoas de um modo geral e para os demais seres de linguagem, diria assim. Eu vou apresentar um pouco dessa ideia lendo um fragmento do Etienne Sorriot, acho que ele talvez clarifique um pouco o que eu estou querendo dizer. Então, aqui, início de citação, diz o Sorriot, Eu insisto na ideia de que, enquanto estiver sendo executada, a obra está em perigo. A cada momento, a cada ato do artista, ou melhor, de cada ato do artista, a obra de arte pode viver ou morrer. Há geocorografia do improvisador que percebe e resolve, em um mesmo instante, os problemas que lhe colocam a avançar apressado da obra. A ansiedade do pintor de afrescos que sabe que os erros serão irreparáveis e que tudo deve ser feito naquela hora que ainda resta antes que o revestimento tenha acabado de secar. Os trabalhos do compositor ou do escritor em suas mesas, com o direito a meditar quando quiserem e retocar e refazer a obra sem outra espora ou aguião que não seja o gasto do seu tempo, de suas forças e de seu poder. Não é menos verdade que tanto uns quanto outros têm que responder sem parar a uma lenta ou rápida progressão às questões lançadas renovadamente pelo Espírito. Adivinhas ou será devorado? Mas o que floresce ou perece é, eu diria, no caso, sempre a obra. Ela que progride ou é devorada. Progressão patética através das trevas nas quais avançamos, tateantes como alguém que escala uma montanha durante a noite sem saber se vai dar em um abismo, apenas guiado sem cessar pela lenta subida que o levará até o cume. É antes uma dramática e perpétua exploração do que abandono a marcha espontânea de um destino. Fim de citação. Gosto muito do Silvio, né? Porque acho que ele conta com precisão como são muitos trabalhos, inclusive esse, tá certo? aqui pra vocês verem o terceiro volume, isso aqui já tá tratando mais de fotografia, sendo que os dois anteriores que eu mostrei pra vocês são trabalhos, o primeiro de dois volumes textuais e o segundo também de dois volumes sobre categorias visuais, vamos dizer assim, né? bom, como é que eu imagino fazer a divulgação dessa obra? Que agora, acho que já contei pra ela, né? É meu último grande compromisso, porque ela me consumiu até o que eu não tinha pra ser produzido, né? Em termos de energia, vamos dizer assim. O segundo esforço de veiculação, de divulgação, eu vou fazer por esse canal aqui no YouTube, em parte, mas pretendo também ter alguma ajuda gráfica. Aqui tá o primeiro bonequinho de algumas broxuras que eu vou trazer à luz, vamos dizer assim, explicando de certa forma como é que funcionou, como é que funciona a composição desse grande volume aí, chamado Caixa Vazada, só pra lembrar, ele tem uma escala desse tipo aí. Então, a ideia é que a partir de agora eu trabalho com pequenas broxuras, vai ser um conjunto delas, e essas broxuras, já com uma escala completamente diferente, na verdade, é um 21 por 15, ou um a 4 dobrado, com esse trabalho eu espero fazer chegar a tantas pessoas quanto eu possa, inclusive do ponto de vista econômico, a ideia do projeto como um todo, e pra lembrar, tanto neste caso quanto no anterior, quem de fato gostar do projeto, em particular do projeto grande, se quiser ter acesso a guardar consigo porções que julguem significativas, basta imprimir, porque o primeiro esse aqui está em formato A4, cabe perfeitamente em uma impressora doméstica, para aquilo que as pessoas gostarem, vendo a partir do digital, e essa segunda também é uma, de alguma forma, é um A4, só que dobrado, né? Então, qualquer impressora doméstica também dá conta de imprimir isso aqui no formato livreto. Bom, é isso, daqui pra frente o esforço mesmo de divulgação do trabalho, espero que vocês tenham gostado, que vocês viram, e à medida do possível, pelo menos esse aqui vai virar papel, e eu vou abrir aí pras pessoas que sigam, acompanhem o canal, a possibilidade, inclusive, de receber isso, essas pequenas brochuras, quando elas ficarem prontas. Eu estou imaginando que cada uma delas não vai passar do que seriam 120 páginas, vamos dizer assim, o que dá ainda em papel um volume razoavelmente pequeno pelo fato de ser um 15 por 21. Na medida do possível, espero contar com vocês na recepção do volume. De novo, eu acho que é um trabalho importante, não porque eu tenha feito, porque ele se fez em mim, antes de tudo, e eu fui o obreiro até aqui dessa obra, mas eu acho que ele tem um relevo, um relevo como ser de linguagem, como ser no mundo, inclusive uma importância no sentido da resistência daquilo que está se tornando a nossa vida, em particular, com relação aos impactos que coisas como as redes sociais vêm gerando no mundo de quem faz trabalhos intelectuais, de quem faz obra de arte e daí por diante. É isso aí gente, obrigado por me ouvirem, um abraço, aí no canal vai ter muito mais, tá bom? Até uma próxima, até mais, tchau, tchau.